Olha, houve um aumento de 20% no número de assassinatos em Cuiabá e Varza Grande. Nos três primeiros meses do ano, comparado ao ano passado, houve esse aumento nesse percentual. No último final de semana, 11 pessoas foram mortas na Grande Cuiabá. Aqui no estúdio agora, eu recebo a delegada Anaide Barros, que vai conversar conosco e falar sobre esses fatos lamentáveis ocorridos em Varza Grande. Primeiramente, muito bom dia, doutora Anaide. Obrigado pela vinda da senhora até o Cadê Anelis. Bom dia, Walter. Obrigada pela oportunidade. Doutora, esse aumento, esse aumento dessa criminalidade em Varza Grande, O... vou fazer uma pergunta aqui para a senhora, da seguinte forma. O secretário Alexandre Bustamante esteve aqui e disse que a maior parte dos homicídios é homicídios do mundo do crime, ou seja, é criminoso matando criminoso. Essa estatística vale para esses 11 homicídios? Então, na verdade, foram 11 homicídios. Nesses 11 homicídios, nos levantamentos preliminares, são algumas pessoas que já possuem antecedentes criminais. O que o nosso delegado responsável pela investigação está verificando é se há alguma ligação entre eles, mas a princípio não há, a não ser o envolvimento ou, então, a possível cobrança por dívida de entorpecente. Então, é hoje, para nós, na questão dos homicídios, existe sim, a maioria das vítimas são vítimas que já possuem antecedentes criminais ou, então, de alguma forma, estão ligadas com o mundo do crime. Essas pessoas que estão ligadas ao mundo do crime, em especial, quando se fala de droga, eu defendo a seguinte tese, o crime não perdoa. A senhora, enquanto delegada, a senhora instaura o inquérito, encaminha para o Ministério Público que oferece a denúncia ou não. Mas, se houver a denúncia do Ministério Público, que é acatando a decisão da senhora no inquérito, o que vai acontecer? Ele vai responder na justiça pelo crime que ele cometeu. O traficante, ele não perdoa, ele mata o estudo errado. Não, é realmente... Daí a dificuldade do Estado entrar nessa situação para reduzir. Como que a gente tem trabalhado nessa situação? A gente tem trabalhado na situação de identificar essa autoria, proporcionando para que o Ministério Público Judiciário aplique a pena. Com a prisão, sai de cena esse traficante. Com a punibilidade, nosso intuito é reduzir com essa punibilidade. Mas, é uma dívida onde o Estado é totalmente alheio. Eles têm as leis próprias e, infelizmente, onde impera o tráfico, impera o silêncio. Então, daí a dificuldade, muitas vezes, de identificarmos imediatamente. Porque, na verdade, os inquéritos, eles não ficam parados. Há inquérito que, depois de dois anos, de três anos, que a testemunha tem coragem de dizer. Até porque houve a prisão do autor, ele viu alguma punibilidade por parte do Estado, ou até mesmo esse autor já faleceu. Então, a testemunha tem coragem de dizer. Sim. O Natan, volta essa imagem para mim. Eu quero fazer duas perguntas para a senhora. Primeiro, se tem estrutura, já somam aí, esse ano, 125 homicídios. A DHPP em Vazagrande, ela tem, aliás, a DHPP em Cuiapá, ela tem estrutura para atender todos esses crimes da região? E eu queria mostrar a imagem ali, que é, essa aí não, esse corpo, a imagem é muito forte. É que diz que tem um local ali, um fumódromo ali e tal. Mas, aí, esse local, pode parar aí, Natan? Para aí para mim, só um pouquinho. Eles dizem que aí é um fumódromo. E eu digo o seguinte, fumódromo hoje, doutor Anaíde, é em qualquer lugar. Eles perderam, eles já não têm medo mesmo, né? Não é crime, na minha opinião, tem que ser crime. Porque quem compra o produto roubado, ele está cometendo crime. Mas quem compra a droga, não, né? Então, não há punição para isso. Eles fumam hoje ao ar livre e isso dificulta mais o trabalho de vocês? Ou seja, não há um lugar específico, um lugar escuro e tal? Eles fumam em qualquer lugar ou não fumam em qualquer lugar? É cada vez mais comum hoje ver essa aglomeração, onde os usuários, eles utilizam daquele espaço para fazer o consumo de entorpecente. Eles utilizavam, antigamente, muitas casas abandonadas. Então, foi feito um trabalho de coibir. Então, hoje, eles, essa aglomeração, ela acontece, sim, ao ar livre. A polícia até procura trabalhar, mas ali não há crime. Exatamente. E nos nossos homicídios, a questão dos homicídios, eles acontecem até mesmo numa discussão. Às vezes, nem é dívida, mas é uma discussão banal e já resulta em homicídio. E vale ressaltar a dificuldade nesses casos onde as vítimas, os autores, são esses usuários. Porque eles, como eles são, eles mudam muito, eles migram muito de um lugar para outro. Muitas vezes, dificulta o trabalho de identificação de testemunha ou mesmo de autoria por causa da não localização do autor. É possível que, no mundo do tráfico, onde o traficante não perdoa, ele pode utilizar o usuário, ou seja, o chamado mula, para a execução do crime? Muito difícil. Na verdade, os usuários, eles brigam ali entre si. Então, quando há essa execução de alguém por parte de traficante, é muito difícil ele usar o usuário. Alguma situação que nós já vimos esses fatos. Mas, geralmente, ele mesmo vai ali, porque é uma imposição de poder. Ele mostra a autoridade dele, é uma autoridade criminosa. É uma imposição de poder. Então, ele é alguém muito próximo a ele, da confiabilidade. Quem manda aqui sou eu, quem comanda aqui a área sou eu. Mais ou menos isso, né? É, mais ou menos. E tem estrutura para atender toda a demanda, a DHPP? Temos. Hoje, a DHPP, ela conta com seis cartórios distintos. E, para atender. O que isso facilita é que, cada dia da semana, é um delegado que está de plantão. Então, os crimes, eles são investigados por cartórios diferentes, que são independentes, mas que se comunicam entre si, dentro da própria delegacia. Então, essa estrutura da polícia, ela possibilita, sim, essa facilidade na investigação. Olha, qualquer denúncia, ligue para 39014825. O que é que vem na sequência aí, ô coitê? Eu vou para o breco comercial? Então, tá. Doutora Anaís, muito obrigada, senhora, pela vinda ao programa. Sucesso. E Deus abençoe a senhora, todos os policiais, civis, militares. Porque é uma missão árdua, porém, acredito ser gratificante, porque faz porque gosta. Um abraço à senhora e nós vamos para um breco comercial e voltamos daqui a pouquinho. Coisa rápida, aguardem.